Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Jaqueline e mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um vídeo muito legal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo fotinhas novas que acabamos de postar lá no nosso Instagram. Fotinhos de modelinhos novos, coisinhas novas que vão agradar você, eu acredito. Para você que está chegando aqui novo no nosso canal, nós temos uma loja virtual lá no Instagram, nós trabalhamos sob encomenda e todos os dias nós fazemos postagens novas lá de roupinhas para que você possa estar fazendo o seu pedido. Como que você faz o seu pedido na nossa loja? Você vai pegar a fotinha, tirar um print e enviar para nós no nosso WhatsApp com o modelo e a corzinha que você quer e o tamanho, tá bom? Você envia para nós no WhatsApp, nós vamos estar fazendo todos os cálculos para você. Você gostando, nós vamos preparar o seu pedido, tá bom? Vou estar deixando também aqui no finalzinho do nosso vídeo como que você faz para achar o nosso WhatsApp lá na nossa página do Instagram, porque ele mudou, né? Não é mais ali um link debaixo da biografia. Agora ele está num outro lugarzinho que eu vou estar mostrando para vocês no mini vídeo que eu vou estar deixando aqui após as fotinhas, tá bom? Vou pedir para você ir lá no nosso Instagram, começar a seguir a JK Modas Evangelica lá no Instagram e se tornar um cliente da nossa loja, tá bom? Vou passar aqui agora as fotinhas e eu espero que vocês gostem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.